Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a Sua Glória e a Oração da Conceição Bendita seja a Sua Glória e a Associação Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja São José, seu castigo esposo Bendito seja São José, seu castigo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos